Olha que lindo! Você escolhe o papel de parede e faz o kit todo coordenado. São mais de 40 catálogos, não é, Giovana? São mais de 40 catálogos de escolha. Você faz o seu kit coordenado com tapete, cortina, o kit babá, realmente completinho. E cozinhe o papel de parede em aerografia. Gente, a Patinho de Ouro é um sonho. Pode vir pra cá. Você que quer fazer o quarto do bebê maravilhoso, já encontrou o lugar certo que é direto da fábrica. Isso. E a linha de móveis? Nossa linha de móveis somente na fábrica. Móvel no mafim lá que parte em seis vezes, mas somente na fábrica. É bom, porque aqui você compra de tudo, todos os acessórios, os móveis, os kits e até o enxoval. O enxoval completo com preço maravilhoso. Tá aqui. Olha, a camisetinha ou a calça. 1,90 a cada peça, porque se nascida é o tamanho 4, tudo 100% algodão. Bárbaro, muito barato. A toalha com capuz. 4,90 e o joguinho pagão, 3 peças, 4,90. Gente, joguinho pagão com 3 peças, 4,90, com uma boa qualidade, é barato mesmo, é, na Patinho de Ouro. Eu tenho certeza que você vai vir pra cá e vai fazer a festa. Agora não perca, dá pra você comprar tudo num só lugar, dividir, você vai ser bem atendido. Você já leva tudo o que precisa. Leva a banheira com trocador, a cadeira pra papa, o carrinho. O carrinho aqui a gente tem vários modelos, não é? De vários modelos nós estamos com a promoção de 3 parcelas de R$29,00 com as 3 posições. Em pé, inclinado e deitado. Agora tem outros carrinhos, até mesmo aquele que saiu, Moisés, pra você levar pra passear. Vem fazer a festa, gente. De segunda a segunda na fábrica. Das 9h às 5h, na rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 38330712. Você vai ter no SP Market, 246-4949. E no Shopping Interlago, 5563-8730. Shopping, horário de shopping. Patinho de Ouro, eu adoro essa loja. Indico pra você com o maior carinho. Você que tá barrigudinha, tá procurando uma loja especial, pode vir pra cá que você não vai se arrepender. É 10, é Patinho de Ouro.